Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gamecarfo.com.br Acesse o nosso site Onde você foi? Eu sinto a sua falta Eu fui tão burra Eu devia ter falado outra coisa pra você Eu devia tentar arrumar Eu vou tentar deixar você orgulhoso Eu deveria ter dado isso pra você quando eu podia E aí Eu pedi Eu vou te achar Eu vou te achar Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Legal. Aqui. Vem cá, me dá impulso. Certo. Certo. Seja rápida. Fique de olho nessas coisas. Eu sei. O que tá acontecendo ali? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Ela tá fugindo para as cabanas! Pelo amoroso! Não é ele quem desce. James me disse que é a garota da Universidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.